Olha o meu fraco e são bales 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 Com facilidade, blocou a controlar a bola E outra coisa também Boa postura da equipa da polícia Boa postura da equipa do Inter Atenção no show, tem diabrado Pode cruzar só, tira aí Calma seus colegas Vai lá, o baixinho Já fez o arreverso, te engana e deu para o Caleb Caleb perdeu a bola Uma insistência ganha com Dioguinho Olo Brazuca, Olo Dioguinho Cruzamento e Langanga Mais uma vez Brazuca, Dioguinho Olo Dioguinho, deu para quem? Olo Jamanta, atenção, Jamanta Vai entrar, ligou o turbo Jamanta Postura do primeiro do Inter, atira Não entra, atira E não entra Vista ao primeiro golo, meu caro Do Interclub Sim Sagranda tremeu Sagranda tremeu Sagranda esperança Joga atenção, libera a bola para seu colega Jogou, passou muito bem, atenção Vai lá cruzar Caleb, atira Pode atirar Dioguinho, foi educado o Juiz O que o Juiz vai dizer? O que o Juiz vai dizer? O Inter está fazendo seu papel Cruzamento, atira Pode marcar o Juiz O Ramote Atira, nem se sente Pode marcar e... E uma chamada atenção Atenção É preciso o árbitro da partida Porque vamos ver que está Seu jogo de muito contato físico Vitamina G! Certo, 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 essa é a missão da equipe do Inter Não dá espaço aqui para adversários Essa é a missão, essa é a missão do Inter É para isso que durante a semana Atenção vai lá, jogou Juiz vai assinalar Não assinala não Juiz Bola pertence da formação do Inter Cubo Vai lá com Gelson Vai agarrando a bola Gelson Atenção Gelson E... O Camisola 30 a mais Gelson não temeu isso com segurança De blocar a bola Já atacou o Inter Atenção, atacou o Inter Vai lá, razão, razão, razão Dá a bola, razão Quer atirar? Pode atirar? Quem aparece? É o chamado Joguinho 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 Perdeu a bola, atenção Uma zona perigosa Vai lá jogar a formação do Inter Ganhou, ganhou Atenção, ganha o Inter novamente com o Chingani Grande experiência do Chingani Baixinho Vai lá o Chingani, atenção Libera a bola para o Camisola número 5 Salomão Salomão para o Chingani Vai lá o Chingani Pede calma aos seus colegas Pede para subir em terreno Joga a bola não jogar perigosa Atenção, vai lá Salomão Jogou para o Pati Atenção Libera o Pati Vai jogar Dioguinho Olha o Dioguinho Pode marcar Dioguinho Atenção Comeu O que que é isso? Dioguinho Dioguinho Falhou Levou muito tempo Mastigou muito tempo a bola Era só com um toque subtil para chegar ao primeiro E aí seria o primeiro da partida A fazer o cruzamento para o Foguinho O Jamanta que já estava lá pronto para dar o toque subtil Vai lá cruzamento Vai cruzar Atenção GOLOOOOOO É GOLO 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 22 de Sunha em delírio Faz o cruzamento, o Lulas não deixou que Jamal tocasse a bola Dar o quinto pontapé de canto E o Camisola nesse caso Atenção, vai lá Bicara O Lulempos está endiabrando Atenção, Lepo Cruzamento, não está ninguém E está O Zé Repoja a bola Atenção, vai lá O Luzulinho Pode chutar, cruzamento Atira E choque, choque Entre o Langanga e o Jopacenza Por que que o segundo Olha o Pati, pode tentar dali Atenção, dá para o Ingino Vai lá, número 10, Ingino pode fazer o cruzamento Levantou o Ingino, atenção, pé esquerdo Olha o Ingino Parou o Ingino Mano Calece entrou, olha E um prêmio muito importante Quando Mano Calece toca a bola, levanta Levantou a galera Atenção, vai lá jogar com o Jorginho Camisono número 11 Pode partir Riz, mas dá para o Pati Cruza o Pati Cruzamento a ti E gola Gol, gola, 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 Vai lá jogar na Forção Sagrada, atenção, olha lá, e tentou perder a bola, vai lá chutar na sua relação, e Gelson. Com segurança, com segurança. Olha o Gelson, é verdade. Olha o humano, libera, atenção, olha o Jolinho, dá pra quem, pode chutar, pode marcar, pode marcar, rebate, gole, na fórea. Uf, 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 uf o juiz. Fora do jogo, meu caro. Olha, eu já estava, eu, eu, ai, que posto, o posto tirou. E, ah, acabou, Valdir, conclua, troca-se o síndio, porque eu vou vencer, Valdir, para colher informações, meu caro. É, é preciso, nós dizemos que, digamos, numa grande partida de futebol, onde a equipa do Inter mandou, entrou, derrumpante, entrou a mandar, entrou a campeão, entrou, nesse caso, a matar o adversário, a não dar espaço a essa equipa do Inter, do Sagrada Esperança, que veio com uma missão, para poder, então, travar, atacar, a travar a equipa do Interclube. Mas, essa equipa foi mais lesta, mais, mais, mais coesa e mais clara. E, desde o primeiro minuto, a equipa do Inter chegou e começou a, veio que, sabia que tinha uma lição para cumprir, então, por isso que, é, acaba por sair daqui, com a vitória, de duas bolas a zeros. E, os gols foram apontados por, camisão 19, Jamanta. E,istenam. E, pessoal.